Fala nação rio-branquense, aqui é o goleiro Luana Biuck, treia do tigre. Fala nação rio-branquense, aqui é o Júlio César, zagueiro e treia do tigre. Luan, como foi pra você fazer sua estreia como profissional com a camisa do Rio Branco na vitória Ponta Paritina? Ah, foi uma sensação única, maravilhosa. Tava aqui desde o ano passado treinando firme, esperando por essa oportunidade. Comecei um ano que também era meio pegada, pra ir ter por hora firme, assim como eu, o grupo todo fez. E quando eu recebi a notícia, foi uma sensação única, maravilhosa, onde eu pude fazer uma boa estreia e não esquecer a vitória da Paritina. O Júlio, como foi pra você entrar no decorrer da partida e participar do lance que gerou o segundo pênalti pra vitória contra a Paritina? Pra mim foi muito importante ter entrado, ter estreado, poder ter participado do gol, mas acima de tudo pela vitória. Fico feliz demais porque é o trabalho, né, sendo, dando frutos. Então tenho certeza que não só eu, como todo o grupo tem uns frutos a colher ainda na competição. E vamos buscar esse título aí pra gente. Tchau, tchau.